Olá, sou o Michel Caramello e no Praticando de hoje a gente vai estudar repertório. E pra estudar o repertório eu vou pegar uma música do Herbie Hancock que chama Watermelon Man. Essa música tem uma melodia muito fácil, uma harmonia também bem tranquila e é um atalho bacana pra improvisar. E essa música Watermelon Man tá presente nesse disco aqui, essa versão que a gente vai estudar. Tá nesse disco Tecnoff do Herbie Hancock de 1962. Baita disco, tem que ser ouvido, é muito legal. E essa música ela tá praticamente no formato blues, né? É muito parecido com blues, só que tem uma pimentinha a mais ali, quatro compassos a mais, que faz com que essa música não se torne um blues tradicional. Antes de mais nada eu vou tocar essa música nessa versão original pra você conhecer a música e começar a se familiarizar já com a melodia. Então vamos lá, vamos fazer um som aqui na Watermelon Man do Herbie Hancock. Começa com uma introdução de oito compassos no F7, onde ele vai fazer uma levada assim, ó. Vou pegar esse F7 no modelo de Mi, eu faço dessa forma a levada, ó. Faço a fundamental, a tônica aqui, ó. Então toco o acorde inteiro, depois insiro duas notas aqui, que é a tônica e a quarta do F7. Na corda Ré e Sol na casa 3. Então faço isso aqui, ó, a levadinha. Isso aqui é uma levada que vai ter na parte da melodia da música inteira. Só vai ter a mudança de acordes. Mas a introdução fica oito compassos fazendo esse F7 dessa forma aqui, ó. Depois entra a melodia, e aí a gente vai estudar a melodia. Mas vamos conhecer a música primeiro, ó. Fazer uma vez junto com o Herbie Hancock aqui e banda. Melodia, ó. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez a melodia. Um, dois, três, quatro. Beleza. Então essa é a Watermelon Man. A melodia. Deu pra ver que ela é bem intuitiva, né? Não tem muito segredo pra você memorizar essa melodia. Então vou fazer aqui uma vez cada frase. Vou explicar aqui rapidinho. E a gente tenta praticar um pouquinho junto essa melodia. Então a primeira frase, ela é assim, ó. Pego esse Mi bemol na corda Si. Casa quatro. Eu faço um, dois, três, quatro, um. Depois faço Fá, Fá aqui na corda Ré. Que é casa três na corda Ré. Eu faço essas notas duplas aqui, ó. Que vai ficar casa um na corda Sol e Si, ó. E depois nas mesmas cordas Sol e Si, casa três. Então vai ficar... Essa é a primeira frase. Vai ficar desse jeito, ó. Essa é a primeira frase. A segunda frase é idêntica. Essa primeira é muito parecida. Só vai mudar a primeira nota. Porque ao invés de eu fazer o Mi bemol aqui, eu vou fazer a nota Fá. Deve ficar desse jeito, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Maravilha. Tranquilo. Vou fazer a primeira e a segunda frase, ó. Um, dois, três, quatro. Primeiro. Três, quatro. Um. Um, dois, três, quatro. Seu. Três, quatro. Um. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. Aí a gente vai pra terceira frase. Que é isso aqui, ó. Saiu da nota Dó na corda Sol, casa cinco. Vai ficar... Então eu fiz Dó, Dó, Sol, Lá. Esse Sol lá, fiz casa três, casa cinco na corda Mi. Então vai ficar... Um, dois, três, quatro. Um. Você vê que tem uma pausa de um tempo ali na contagem, né? Então faz um, dois, três, quatro. Pausa. E o complemento dessa frase é isso aqui, ó. Ele vai pegar a nota Lá bemol. Sol, Sol, Fá, Ré, Fá, Sol. Frase completa. Um, dois, três, quatro. Um. Beleza. Próxima frase. Vai ficar... É muito parecida com essa frase que eu acabei de fazer. Só as duas últimas notas que vão ficar diferentes. Vai ser dessa forma aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Pausa. Acabei com a nota Dó e Ré. E a última frase da música começa muito parecida com as frases anteriores que eu tinha feito. Só que a nota Lá... Aqui, assim... Eu não vou fazer a nota Lá. Vou fazer assim, Lá bemol. Vai ficar... Eu fecho aqui na nota Fá. Aí eu faço a frase igual ao Lá do início. E acaba a melodia. Então a última frase, ó. Um, dois, três, quatro. Pausa. Pausa. Beleza. Vou fazer uma vez a melodia inteira só com o metrônomo. Eu vou fazer o metrônomo aqui que ele fica, tipo... A contagem tá no tempo forte do metrônomo. Então tá... Saiu, viu? Um, dois, três, quatro. Tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. 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 Pausa. Pausa. Vou fazer mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza Essa daí é a melodia da Watermelon Man nessa versão aí, tá? Tem que ser nessa versão do disco Tecnof Por que eu estou insistindo nisso? Porque essa música tem outra versão também no disco de 73 dele Que é bem diferente Então não é... tem que ser nessa versão aí Tchau Tchau